O Cariri da Sorte essa semana está imperdível. No quarto sorteio tem 100 mil reais, eu falei 100 mil reais. No primeiro sorteio 5 mil reais, no segundo sorteio 10 mil reais, no terceiro sorteio 10 mil reais. No giro da sorte 30 sorteios de mil reais, a cartela custa apenas 10 reais. O Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri, é da nossa região.